Música 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 Fala aí pessoal por mesa, aqui é o Matheus E bom galera, no último episódio nós passamos aqui pela Segunda Guerra Mundial cara, você tem noção disso? Sim A gente tá na Segunda Guerra Mundial, Matheus Foi muito louco isso, foi muito louco Foi da hora, foi da hora Foi muito da hora galera, olha esse mapa cara, muito fera, muito muito, muito fera, então vamos Matheus, que a próxima era Ah, tem que pisar aqui né Sim ó, eita Calma, calma, vamos tentar adivinhar que era essa Deixa eu ver ali fora, eu tô achando que é Era moderna já, será? Eu acho que é a que não está Descobre agora Back home, é voltando pra casa Matheus Será que tá no final, Bibi? Será que tá no final? Isso que eu tô me perguntando aqui Sabe o que eu vou fazer? Hã? Isso Boa Matheus, parabéns, parabéns Me matei Foi muito importante, foi muito importante Voltando pra casa Galera, será que é o último episódio da nossa série, Matheus? Será? Não acredito Eu não sei Caraca Tomara que não, porque é muito legal isso Tomara que não, porque esse mapa é muito top, velho Sim, é da hora pra caramba Será que é por aqui que tem que vir mesmo, Matheus? Eu não sei Não tem pra por, Matheus Pera, a gente tá na cidade, será que acabou? Será que acabou? Não, calma, tem Olha isso Tem aqui um campinho de futebol Vamos explorar Vamos explorar Deve ter alguma coisa Sim, tem aqui um campo de futebol, um caminhão Não, tem alguma coisa, não é possível Não acabou assim Olha, ali eu tô vendo um nick, Matheus Será que é ali que a gente tem que ir? Nick? Ali, ó, a gente tem que chegar ali, ó Ah, tá, eu tô vendo, calma Special looking button Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas Eu tô averiguando o local Sim, a gente tem que chegar nesse parkour aqui Olha só, acho que a gente tem que Eu entendi muito bem, Matheus Mas eu acho que a gente tem que fazer o seguinte Eu acho que a gente tem que vir aqui Vir para cá Subir na árvore Eu entrei numa sala aqui cheia de bolo Que legal Cheia de bolo? Olha, parece que tem uma espécie de parkour aqui, ó Ah, Bibi, eu acho que eu encontrei o local Pera É onde você tá mesmo Calma, eu tô vendo A gente tem que começar por aqui, ó Que nem eu tô fazendo aqui, ó Parece que é pelo campo, não é? Ah, não É aqui, Matheus Encontrei, encontrei Aqui Ah, mas você desceu aqui? Saquei É Debaixo da ponte? Pra gente poder subir no campo Tem que vir por aqui, Matheus Vem cá, vem cá, vem cá Me acompanhe-me Me acompanhe-me Vamos seguir Me acompanhe-me Me zoeira Me acompanhe, Matheus A gente tem que subir aqui Estou te acompanhando Subir aqui Agora a gente tem que subir na árvore Fazer esse parkourzinho da árvore Subir aqui, que é muito importante Fazer aqui também Subir no caminhão E agora ir lá pro campo No campo Chegando no campo A gente tem que subir nesse bloco aqui E não E não cair Que nem eu fiz agora Pô, Bibi, vamos lá Tô aqui com você, Matheus I'm here with you, bitch Ah, eu caí, velho Vem, dá TP aqui, Matheus Deixa eu fazer barra TP Matheus Monteiro, Bibi, BR Não, barra TP, Bibi Só isso Boa, muito bem Agora nós temos que ir para lá Não dá Eu acho que eu devia ter pulado antes Eu acho que você deveria ter me esperado É, então Eu pulado antes Oh, meu Deus Meu Deus Tamo bem, Matheus Calma Cara, eu tô bem triste Cara, eu tô bem triste Se for o último capítulo Eu tô muito triste, sério Porque eu tava amando de paixão essa série Tá muito legal É da hora Sim, é muito fera E bom, galera Essa série, tipo, nunca vai acabar, tá ligado? Nunca vai acabar Porque a gente sempre vai pegar Um mapa de parkour novo Consegui, Matheus Consegui Um mapa de parkour novo E, tipo, fazer Essa série de parkour com o Matheus Que vai ter sempre no canal Mas O Viagem pelo Tempo O O Parcour Tropical É o final São séries, tá ligado? O Parcour Tropical acabou O Parcour Tropical acabou Calma, Matheus Não vai Viagem pelo Tempo Vai acabar Deixa eu ir Posso ir? Pode E aí, depois, a gente vai começar outra série Com o mapa parkour, galera Morri E agora? Onde vai? Checkpoint Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eita, Matheus A gente tem que ir pra lá Mano, não dá pra pular ali Tava brincando com a minha cara Ô, consegui Caraca, que bebida É, mano Agora eu não entendi o que é esse botão Esse botão tá Tá muito suspeito Você não acha, Matheus? Tá suspeito Aqui, ó Suspicious looking button Pera, pula aqui Mano É um botão suspeito, Matheus Nossa, eu não tô conseguindo pular ali, meu Que vergonha Sim, ó, botão suspeito Vamos apertar esse botão? Aperto Apertei Eita, pera Apareceu um negócio Aperta de novo Aí, pera Nossa, e agora? Caraca, Matheus É impossível isso daqui É muito rápido Pera, deve ter algum jeito Calma, calma Lucky Ah Cá Matheus, aperta Ah, ele mostra onde tá os blocos É invisível Aperta de novo Nossa, que da hora, velho Aperta de novo Aí eu não vou Não, você fica aí Ah, eu quero ir E? E aqui Vai, Matheus Agora conta com a sorte, cara Conta com a sorte, nada que eu vou Tô vendo que você vai Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Não, não vai dar TP Quer que eu tento de novo? Vai, quero Vou tentar de novo, então Vai lá, Matheus Ah, se eu conseguir pular aqui primeiro Aí, ó Olha lá, meia hora já pro Matheus conseguir Calma, 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 calma Eu vou tentar sem o Matheus ficar apertando, cara Não me pressione, calma Você é botão pra pressionar? Você não é botão? Não, você... Você não é botão pra ficar te pressionando? Ô, piadinha ruim Ô, piadinha que veio daquelas... Daquelas, sei lá Daquelas tia de acampamento Da tia que fez arroz Nossa, tia de acampamento é osso, galera Tem uma tia de acampamento que faz umas piadas totalmente sem graça Muito engraçadas As piadas sem graça, entendeu? Ah, eu fui apertar o botão e me matei Não, caraca, velho Quase que eu consegui, galera Quase que eu consegui Eu não acredito que eu fiz isso Ô, ô Eu fui apertar o botão e acabei me matando Legal isso, né? Ó, calma, calma Não! Matheus, eu vou conseguir sem ficar olhando o tempo todo Eu também Mano, pra gente passar pro botão já é difícil, entendeu? Isso que é o complicado Ah, eu vou passar aqui Pelo amor de Deus Ó, ó, passei Boa, Matheus Ô, passei também Perto, perto, perto Perto, perto, perto Vai, Matheus Eu vou apertando e você vai Não, 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 não Vai você primeiro Vai, não, vai você primeiro Não, eu tô aqui Vai, Matheus Vai você primeiro, Matheus Ah, você me derrubou, inteligente Como é que eu vou assim? Vai, vai Eu quero que você vá primeiro Porque no meu vídeo Eu tenho que mostrar Que eu tenho as habilidades de lembrar Vai lá, Matheus Tá, aperto o botão uma vez só Tá, apertou? Apertei Aperta de novo Sai da frente do botão Aperta só mais uma vez Boa Pronto, tá, valeu Eu acho que agora eu sei o caminho Ah, eu bati no botão Você é muito ruim, Matheus Não tem como, galera Não vai, eu sei então Ô, bonzona Quer ver? Ah, não Caraca, mano É muito difícil É muito difícil, Matheus Aperta o botão Vai Ah, tá É aqui na frente Não, não aperta mais Eu já sei Aqui Aqui e aqui Boa Mas eu caí, velho Que droga no final Ó, ó, ó Sim Vai Deixa eu tentar Não Não consegui, não consegui É muito difícil, cara É, ó, aprende É, ó, aprende Você vem aqui Daí você pula aqui em cima Aí você pula aqui Ah, escorreguei Isso é muito ruim, Matheus Não, você fica me atrapalhando Fica apertando toda hora É tipo um zigue-zague Ah, não Droga, velho Calma É tipo um zigue-zague, sabe? Deixa eu aprender primeiro, Matheus É um zigue-zague, legal Ó, ó, ó Você pula aqui Depois esquerda Aí frente Aí esquer... Aí frente Aí esquerda Não, eu sei onde tá os blocos Mas eu não consigo ficar em cima deles Droga Droga, velho Olha lá Frente Aqui Aqui Matheus, Matheus Vai primeiro, vai primeiro Vai primeiro, Matheus Tá complicado isso daqui Não tá Tá sim, Matheus Ó, o bloco tá na minha frente Aí, viu? Pulei muito Eu passei dele Isso que dá raiva Sim, mas eu sei onde ele tá Meu Deus, cara Ó, o primeiro tá aqui O segundo tá aqui do meu lado, ó Eu não consigo chegar no botão, Matheus O terceiro tá aqui Aí o quarto tá bem aqui do ladinho Ó, olha eu, olha eu Tô vendo Ah lá Escorri aqui, hein Droga Droga Pronto, cheguei aqui Agora vou dar spawn point Porque tá complicado Sim, eu fiz Ah, eu vou apertar o botão E tacar poção assim, ó Botão Ah, não Não, bebê Ó, vamos junto, ó Aperta o botão Boa Pulou aqui, vem Vem Apressadinha Vai Consegui Boa Calma, calma, calma Consegui Não Escorreguei, calma Você consegue, vai Vai, Matheus Vem pra cá Vai, Matheus Dá TP Pera, esse spawn point Aqui não Pelo amor de Deus Ó Boa Conseguimos Não, não consegui Vou dar TP no Matheus Porque eu sou vida louca mesmo Vamos lá, checkpoint Ah tá, é aqui do lado O Matheus tentando subir ali Direto Boa, Matheus Tá sabendo legal Calma aí Vamos lá Ó, não Que droga Ó, tô tiscado assim Meu, muito chato Ó Droga ali, maldito Não Calma Boa Ah, não Droga, velho Nossa, essa escada tá muito complicada Tá, capuzão Ih Boa, garoto Ah, não Pelo amor de Deus, mano Eu não tô conseguindo Nem fazer a escadinha O último pulo, Matheus Certo, justo isso Pulei Último pulo Cheguei Cheguei aqui em cima Será que é aqui mesmo Que é pra vir, né Calma, tô chegando Opa, cheguei Ué, a gente tá no telhado do Do bombeiro Eu acho que é ali que a gente tem que ir, Matheus É, é, pra aquele lado Calma, calma Ô, tem uma parede invisível aqui Tem uma parede invisível É pra cá, é pra cá, é pra cá Ô Ah, tá mostrando que não pode ir pra lá Não Não pode ir pra cá, Matheus E agora Ah, era pro campeonato de futebol Partiu voltar aqui, Matheus Partiu voltar nas escadas Eu acho que é pra pular no campo É? Creio eu que sim Vamos lá Creio eu que sim Vamos lá Caraca, galera É, muito difícil Essa voltando para a casa É muito difícil Essa fase aqui Uhum Bem difícil Ah não Pelo amor de Deus Que raiva de mim mesma Vamos lá Ô não Consegui Boa Vou virar um baiacu Vou virar um baiacu, Matheus O que você acha? Você apoia minha carreira de baiacu? Baiacu? Quero virar um baiacu Ô, o baiacu é aquele lá que incha, né? É aquele que faz tipo Dois trouxas fazendo Na webcam Matheus, descobri o que é pra gente ir Descobri Pra onde? Pro carro Tá, parei de baiacu Consegui, consegui Pula Ô Pro carro Cai Pera TP, Matheus Ah, eu caí A gente vai ter que voltar desse comigo, Matheus É isso mesmo? Não é pra ir pro carro, Bibi É sim, eu dei certeza absoluta Não é pro campo de futebol Eu tinha conseguido ir no carro, Matheus Olha só Mostrando minhas habilidades pra você É pra ir pro caminhão, cabeça Aqui, esse caminhão aqui, ó A gente tem que ir pro caminhão Mas pra ir pro caminhão A gente precisa ir pro carro, né, Matheus? Não Claro que é, Matheus Olha aqui o parcozinho Ah, é mesmo, é mesmo Ah, eu esqueci de pular, velho Eu não acredito Vamos lá, vamos lá Tá, última tentativa, juro Última tentativa Vamos lá, vamos lá Agora vai Agora vai que a gente já tá manjando o caminho, galera Agora a gente consegue Agora é tranquilo Agora a gente já tá treinado, né, Matheus? Uhum Agora a gente já sabe o caminho aqui Aí dá certo Boa Pulei no carro, GG Agora vem aqui Beleza Pulou Boa Aí eu dei esses pulos assim, velho A escadinha Aqui, consegui Mano, eu tô muito mita, velho Boa Ó, ó, o que a gente tem que fazer, Matheus Se liga que não pula Não, não pula, não pula Eu sei, eu tô aqui esperando Deixa eu pular Vai, vai Aí Pulou Boa Vai pra lá Boa, conseguiu? Ah, bati a cabeça Oi Tudo bem? Essa fase é muito difícil, galera Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou Falou Tchau E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti